Quem disse que esqueci, se tudo por aqui ainda está igual Eu fiquei assim, vadio e tão manhoso, feito gato no tapete preguiçoso Esperando o leite quente, que você tão sorridente, acostumou tão mal Quem disse que esqueci, se ainda não morri, e vivo a esperar por você Ninguém me faz amor, do jeito que eu aceite Eu fico feito gato, esperando o leite Apago a luz e não consigo adormecer Pode apostar que eu não te esqueci Pode esquecer o outro alguém aqui Eu já tentei, me abre e fechei Porque foi tudo em vão Eu não consigo convencer meu coração Pode apostar que eu não te esqueci Pode esquecer o outro alguém aqui Eu já tentei, me abre e fechei Porque foi tudo em vão Eu não consigo convencer meu coração Quem disse que esqueci, se ainda não morri, e vivo a esperar por você Ninguém me faz amor, do jeito que eu aceite Eu fico feito gato, esperando o leite Apago a luz e não consigo adormecer Pode apostar que eu não te esquecer Pode esquecer o outro alguém aqui Eu já tentei, me abre e fechei Porque foi tudo em vão Eu não consigo convencer meu coração Pode apostar que eu não te esqueci Pode esquecer o outro alguém aqui Pode esquecer o outro alguém aqui Eu já tentei, me abre e fechei Porque foi tudo em vão Eu não consigo convencer Deixe esta vontade dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Tranque esta verdade quase louca Libertar num beijo a boca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me redescobrir Neste teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Quando eu te encontrar Deixe esta vontade dividida Que ela está na tua vida Caminhar o teu caminho Traz esta verdade quase louca Libertar num beijo a boca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois Inventar um paraíso pra nós dois Eu me sinto um passarinho Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me redescobrir Neste teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que quero é sentimento O que quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe esta vontade que me diga Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Traz esta verdade quase louca Libertar num beijo a boca Quando o sol amanhecer Deixe esta vontade Deixe esta vontade Deixe esta vontade Amor e achar na tua vida Amor e achar na tua vida Caminhar no teu caminho Traz esta verdade quase louca Libertar do beijo a boca Quando o sol amanhecer Senta aqui neste banco Pertinho de mim Vamos conversar Será que você tem coragem De olhar nos meus olhos E me encarar Agora chegou sua hora Chegou sua vez Você vai pagar Eu sou a própria verdade Chegou o momento Eu vou te julgar Pedir pra você não matar Nem para roubar Roubou e matou Pedir pra você agasalhar A quem tem frio Você não agasalhou Pedir para não levantar Falso testemunho Você levantou A vida de muitos coitados Você destruiu Você arrasou Meu pai Meu pai lhe deu inteligência Para salvar vidas Você não salvou Em vez de curar os enfermos Armas nucleares Você fabricou Usando sua capacidade Você destruiu Você se condenou A sua ganância A sua ganância Foi tanta Que a você mesmo Você exterminou O avião Que você inventou Foi para levar A paz e a esperança Não para matar Não para matar seus irmãos Nem para jogar bombas Nas minhas crianças Foi você que causou esta guerra Destruiu a terra Dos seus ancestrais Você é chamado de homem Mas é o pior dos animais Agora que está acabado pra sempre Vou ver se você é culpado ou inocente Você é um monstro Covarde e profano É um grão de areia Frente ao oceano Seu ouro falo alto Você tudo comprou Pisou nos mandamentos E a lei santa ensinou A mim você não compra Com o dinheiro seu Eu sou Jesus Cristo O Filho de Deus Cansado de tanto esperar A felicidade Saí a sua procura No mundo sem fim Tão depressa Então te preparei Com uma realidade Com uma realidade E que ela existe Para todos Menos para mim Os amores Que eu tive na vida Todos me deixaram Juramentos E mais juramentos Fizeram em vão Somente as tristes lembranças Comigo ficaram E dos beijos fingidos agora Só recordação Caminhos e rumos incertos Sozinho eu sigo Não tenho esperança Não tenho esperança De nada Para levar Comigo O dia é meu companheiro Clareia o caminho No colo da noite Adormeço Chorando Sozinho Os amores que tive na vida Todos me deixaram Todos me deixaram Todos me deixaram Todos me deixaram Sozinho Sozinho Eu sigo Não tenho esperança Não tenho esperança De nada Para levar Comigo O dia é meu companheiro Clareia o caminho No colo da noite Adormeço Chorando Sozinho No amor No amor Há momentos Que temos que dizer Um para o outro Decida Sente aqui comigo No sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor Está indo Água abaixo Se deixar Virar relax Temporal Apaga o fogo Porque você Não olha Nos meus olhos Seu beijo Não tem o mesmo sabor O seu carinho Não me faz dormir Nem sua Quando a gente Faz amor Você só vai tomar banho Sozinha Na hora do jantar Me diz que já comeu Não vê novelas E nem liga o som Diz que não tem Nada bom Que satisfaço É Você se esquecer Que dentro dessa casa Eu existo Que em 82 Casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu Se sou eu que te incomoda Respeitar como marinho Pois desse jeito Eu não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez Com esse delírio Talvez você precise usar colírio Para enxergar Para enxergar o quanto Ainda te amo Você se esquecer Você se esquecer Que dentro dessa casa Eu existo Eu existo Que em 82 Que em 82 Casou comigo Por isso exijo Por isso exijo Uma explicação Se sou eu que te incomoda Para te fazer feliz Para te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado É que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Decida Se vai embora Ou ficar comigo Se vai me respeitar Como marinho Pois desse jeito Eu não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez Com esse delírio Talvez Talvez você precise Usar colírio Para enxergar O quanto Ainda te amo Decida Se vai embora Ou ficar comigo Se vai me respeitar Como marinho Pois desse jeito Não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez Com esse delírio Talvez você precise Usar colírio Para enxergar O quanto Ainda te amo Tempo O quanto É meu Estou escrevendo esta carta meio aos prantos Ando meio pelos cantos Pois não encontrei coragem De encarar o teu olhar Está fazendo algum tempo Que uma coisa aqui por dentro Despertou e é tão forte Que não pude te contar Quando você ler eu vou estar bem longe Não me julgue tão covarde Só não quis te ver chorar Perdão amiga são coisas que acontecem Dê um beijo nos meninos Pois eu não vou mais voltar Como eu poderia dar a ela esta carta Como eu vou deixar pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi que vou ficar com ela A minha passagem por favor cancela Vai sozinha não vou mais Quando cheguei no portão da minha casa Como se eu tivesse asa Como se eu tivesse asas Como se eu tivesse asas E rolavam como pedras E era só a me escutar Ao enxugar Ao enxugar minhas lágrimas E por isso decidi que vou ficar com ela A minha passagem A minha passagem por favor cancela Vá sozinha Vá sozinha não vou mais Não vou mais Mas eu poderia dar a ela esta carta Como eu vou deixar pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi que vou ficar com ela A minha passagem por favor cancela Vá sozinha não vou mais Vá sozinha não vou mais Vá sozinha não vou mais Eram dois amigos inseparáveis Lutando pela vida e o pão Levando um sonho de cidade em cidade De serem donos do seu caminhão Com muita luta e sacrifício Para pagar em dia a prestação Se realizava o sonho finalmente O empregado Passa a ser patrão Suas viagens eram intermináveis De cansaço de poeira e chão Eu nos amigos do recém-casado Ia ser pai do primeiro varão Com alegria vinham pela estrada Não vendo a hora de chegar E o caminhoneiro disse ao amigo Vou lhe dar meu filho Para batizar Mas o destino cruel e traiçoeiro Marcou a hora e o lugar A chuva fina e a pista molhada Com uma carreta foram se chocar Mas como todos tem a sua sina Uma morte não levou E agonizante nos braços do amigo Diz pra conhecer meu filho Porque eu não vou Naquela curva beira da estrada Uma cruz ao lado do pinheiro Marca pra sempre Onde foi ceitada A vida e o sonho De um caminhoneiro Com a morte do companheiro A saudade vai chegar Aqueles bons e velhos tempos Nunca mais irão voltar Mas o destino cruel e traiçoeiro Marcou Marcou a hora e o lugar A chuva fina e a pista molhada Com uma carreta foram se chocar Mas como todos tem a sua sina Uma morte não levou E agonizante nos braços do amigo Diz pra conhecer meu filho Porque eu não vou Porque eu não vou Porque eu não vou Porque eu não veux Lembrança, por que não foge de mim? Ajude a arrancar do peito esta dor A paz de meu pensamento e o ser Por que vamos reviver este amor? Amando nós padecemos igual Eu tenho meu lar e ela também É triste ser prisioneiro e sofrer Sabendo que a liberdade não tem Vá Lembrança, não volte mais Para acalmar os meus pais Desse dilema de dor Vá Para bem longe de mim Não posso viver assim Depois que você tem esse amor Música Lembrança, já imaginaste o que é Distante, dois corações palpitar Querendo junto viver sem poder Com outra tem que viver sem amar Enquanto você lembrança Enquanto você lembrança não foi Esse é o nosso dilema sem fim Pensando nela eu vivo a sofrer E ela também sofrendo por mim E ela também sofrendo por mim Para acalmar os meus pais Para acalmar os meus pais Desse dilema de dor Vá Para acalmar os meus pais Para acalmar os meus pais Para acalmar os meus pais Depois que eu esqueci Este amor Muito bom, quer ver? Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços E deixou-me com emoção E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de minutos Você se transformou no culto E logo desapareceu De repente em menos de minutos Você se transformou no culto E logo desapareceu Quanto acordei Quanto acordei Não te vi E desespero Minhas lágrimas molharam a florha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver É, milionário Depois de uma noitada É bom voltar pra casa Vamos voltar pra casa? Você que sabe Não me faça mais sofrer Solidão tem gosto amargo E saudade faz doer Eu preciso de outra chance É você que eu adoro Se você voltar pra casa Ah, eu não choro Sem o seu amor Não dá Sem o seu calor É fria Sem você eu não me achei Nem de noite, nem de dia Dentro do meu coração Solidão é braça A saudade tá batendo Dizendo Volta pra casa Meu amor, volta pra casa Não me faça mais sofrer Não me faça mais sofrer Solidão tem gosto amargo E saudade faz doer Eu preciso de outra chance É você que eu adoro Se você voltar pra casa Se você voltar pra casa Ah, eu não choro Sem o seu amor Não dá Sem o seu calor É fria Sem você eu não me achei Nem de noite Nem de noite Nem de dia Dentro do meu coração Solidão é braça A saudade tá batendo Dizendo volta pra casa Sem o seu amor não dá Sem o seu calor é fria Sem você eu não me aceito Nem de noite nem de dia Dentro do meu coração Solidão é braça A saudade tá batendo Dizendo volta pra casa A saudade tá batendo Dizendo volta pra casa Como é bom, como é bom Poder voltar pra casa E o milionário Zé Rico, graças a Deus Nós estamos sempre voltando Dizendo volta pra casa collector Não está Não é? Não morreu Não é Foundation Não é? Obrigado.